Olá, eu sou a Letícia Marangoni e estou aqui para apresentar a raquete de tênis Red Power Balance 2. A raquete de tênis Power Balance 2 possui o aro maior, proporcionando ótimo manuseio, controle e precisão, permitindo golpes de potência com todo o conforto. Contém a tecnologia PC Select, ajuste ergonômico e tecnologias da DSI, que absorve a vibração de cordas e proporciona a sensação mais precisa. Sua composição é em grafite, sua cabeça é de 107 oversize, seu padrão de encordoamento é de 16 por 19. A ProSpin oferece essa raquete pelo melhor preço e com as melhores formas de pagamento. E aí Obrigado.